... o futuro das manifestações folclóricas. As crianças deram o show e mais uma noite do Arraial da Mirante FM, do Rio André Shopping. É muito legal porque representa a cultura marulhense. Eu gosto muito de dançar. A gente tem muita diversão, quando acaba a música todo mundo gosta de dançar e assim vai. Muita alegria. Porque a gente saiu muito, teve muito trabalho, a época de fevereiro. Aí eu me sinto muito grata. Antes de cada apresentação o sentimento é o mesmo. Ansiedade, gratidão, alegria. E tudo isso se repete durante as noites do São João. É uma dedicação que a gente faz de coração e isso eu devo muito ao Boi da Lua. E claro, o nosso São João do Maranhão. É uma alegria extrema. É muito gratificante. É uma emoção muito grande. É uma energia muito forte quando a orquestra começa a tocar. A gente chega a ficar emocionado quando a gente dança. No palco, a manifestação mais tradicional do estado, o clube a meu boi. O representante aqui foi o Boi da Lua, que chegou encantando todo mundo com o bailado e o ritmo. É o mês mais festeiro do ano, que está só começando e promete muitas noites agitadas e emocionantes. O que é o Brasil?